As obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário, redes, elevatórias e estação de tratamento de esgoto em São Lourenço do Oeste começaram no segundo semestre de 2022. O valor desse investimento é R$ 38 milhões, recursos 100% da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a CASAM. O prazo para a conclusão é de 18 meses e a empresa responsável é o consórcio GKF Dalba. Os trabalhos começaram pela implantação da rede coletora nas ruas e também serão construídos emissários, que transportam o esgoto para a estação de tratamento. Nosso município foi contemplado junto ao governo do estado, junto a CASAM, mais precisamente, com investimento de R$ 38 milhões. Nós iniciamos então o tratamento de esgoto aqui no nosso município. As obras estão a todo vapor, já devem ter na faixa dos 40% a 50% já executada. Esperamos que até a metade do ano que vem essa obra seja entregue à nossa população. Vai dar mais qualidade de vida à nossa população. Nós somos um município que está crescendo, desenvolvendo bastante e com o tratamento de esgoto, automaticamente as pessoas vão ter uma qualidade de vida melhor. As obras começaram pelos bairros. Fosse no bairro Progresso e ela se expande pelo bairro São Francisco e centro da nossa cidade. E depois vai para o bairro mais precisamente do Santa Catarina e bairro Cruzeiro, parte do bairro Cruzeiro. Esperamos concluir esse projeto junto ao CASAM, mais um processo profundo que está em processo de andamento das conversações, para dar também mais garantia de água à nossa população. E depois, automaticamente, volto a dizer, continuando no governo, vamos concluir o saneamento básico em todo o nosso perímetro urbano do município. Os moradores não estão tendo muito transtorno. O prefeito Augustinho Menegate afirma, são obras tranquilas. Se você acompanhar as obras, ela até não atrapalha muito, porque hoje o cano, um trado que ele vai, ele fura de uma esquina na outra. Então, são 100 metros por baixo da terra. Então, não prejudica a calçada, não quebra a calçada, nada. A única coisa, quebra na ligação do esgoto da casa. Mas aí, a CASAM mesmo, ela conserta o estrago que fez e o morador não é, ele não leva prejuízo nenhum. Ou seja, ele não vai ter prejuízo, volto a dizer, nenhum. A CASAM é responsável por se quebrar, ela conserta.